A passagem está aberta para você, mas você não fez uso de seriose. Como é possível? Você entrou no núcleo digitalizado da rede VEX. Você corre grande perigo, porém, estou detectando um sinal fraco ao longe pedido. Não, exigindo que você explore mais além. O sinal vem da radiolária que flui à nossa volta. Aliás, que flui através de toda a extensão da rede VEX. Não é uma voz. Apenas pequenas oscilações na microestrutura da radiolária. Se voltar a se manifestar, tentarei traduzir. Não é uma voz.